Equilíbrios homogêneos Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje, nós vamos aprender o que são equilíbrios homogêneos e o que são equilíbrios heterogêneos. Vamos começar pelos equilíbrios homogêneos. Os equilíbrios homogêneos são aqueles que ocorrem em reações onde todos os reagentes e produtos formam um único sistema homogêneo. Os equilíbrios homogêneos podem acontecer, por exemplo, em sistemas gasosos. Vamos a alguns exemplos. O hidrogênio gasoso reage com gás iodo numa reação em equilíbrio em que o produto é o iodeto de hidrogênio, também gasoso. Um outro exemplo é o nitrogênio reagindo com hidrogênio numa reação em equilíbrio em que o produto é a amônia ou amoníaco ou gás amônia. Os equilíbrios homogêneos também podem acontecer em soluções. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um ácido CH3COOH aquoso. Isso aqui é um ácido que reage com um álcool C2H5OH, também aquoso, numa reação em equilíbrio em que os produtos são um éster, CH3C2H2O, isso aqui é um álcool e o outro produto é água. Os equilíbrios homogêneos também são comuns em equilíbrios iônicos. Os equilíbrios iônicos. Vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo. O ácido clorídrico, o HCl, em equilíbrio com os íons H⁺ em solução aquosa e Cl⁻ também em solução aquosa. Agora vamos aos equilíbrios heterogêneos. Então vamos a alguns exemplos de equilíbrios heterogêneos. Os equilíbrios heterogêneos ocorrem em reações nas quais os reagentes e os produtos formam um sistema heterogêneo. Em geral, você vai encontrar substâncias sólidas e gasosas, como é o caso do carbono no estado sólido, reagindo com oxigênio, gás oxigênio, em equilíbrio com monóxido de carbono gasoso. Para que essa reação fique estequiométrica, está aqui. Dois carbonos mais gás oxigênio em equilíbrio com monóxido de carbono. Um outro exemplo é o ferro 2O3, que é um tipo de óxido de ferro no estado sólido, reagindo com monóxido de carbono no estado gasoso, em equilíbrio com um outro óxido de ferro, também no estado sólido, e dióxido de carbono no estado gasoso. Você também vai encontrar um equilíbrio heterogêneo entre uma solução saturada e o precipitado correspondente. É o caso de BASO4, sólido, em equilíbrio, com BA2 mais acoso e SO4 2 menos, também acoso. É muito importante você saber a diferença entre equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo, porque as leis que nós vamos considerar têm aplicações um pouco diferentes conforme for o caso de equilíbrio. Por enquanto, nós vamos estudar os equilíbrios homogêneos, mas mais adiante nós vamos estudar os equilíbrios heterogêneos. É isso aí, pessoal. Na próxima aula, nós vamos aprender o que é grau de equilíbrio. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!